Hoje a ave maria, olha, vai lá o programa da Xuxa, ela usava um shortinho, só tinha meio palmo Aí, isso, ninguém viu, ninguém viu Isso, fica na moita ali, fica na moita Bom pra caralho, rapaz, aí Não, bem, eu sou da época que não tinha cor na TV, mas foi por alguns anos só, sabe? Toma aí, gente, tiro, calmo Na hora que ele saiu na porta, esse tiro veio na direção O que eu venho é como deve ser bravo aí, meu amigo, aleijou na hora Cara, se tem um canal que eu não fazer propaganda Mas procura lá no YouTube se você quiser depois Que ele fala só de coisas de anos 90, velho Era bizarro o comercial, velho Era bizarro pra caralho, velho